Cheguei de viagem e olha só, gente, já tem encomenda aqui me esperando. A gente viaja, tira uns tempos de férias, mas as gravações, produções de conteúdo e as paradas que a gente compra continuam chegando por aqui. E olha só, ao que parece, eu acho que eu sei o que é essa parada aqui, eu acho que é a estrela, gente. Pera, eu não vou fechar, eu não vou abrir aqui agora não, porque eu quero abrir com vocês lá no estúdio. E levar essas encomendas tudo pra lá, até porque eu tenho uma parada pra falar pra vocês que aconteceu, que eu acabei esquecendo enquanto eu viajava e agora ferrou tudo. Só que tenta ir lá pro estúdio, porque é lá que tá essa cagada que eu tô falando pra vocês. E aí, meus inscritos, por certo, eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha, galera, eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da minha vida maluca. E hoje eu tenho algo pra poder mostrar pra vocês que vai ser muito melhor do que eu ficar falando, porque o negócio tá feio, gente. Tá feio demais. E sabe que eu dei uma viajada aí esses dias? Fui conhecer a cidade do GTA, Los Angeles, lá na Califórnia. Foi um passeio incrível e eu tava precisando viajar um pouquinho. Só que eu acabei esquecendo uma coisinha ligada aqui no estúdio, que não era pra ter deixado ligado, Virão. Não era, não era, não era. Esquece tudo menos isso, cara. Só precisava ter feito isso aqui. Aí seria lindo e maravilhoso. Desligar as luzes, pessoal. Foi isso que eu esqueci. Só que não foi as luzes convencionais aqui da casa, porque até aí tudo bem. O que eu esqueci mesmo de desligar foi a luz do aquário. Mano, olha aquilo, cara. Que coisa feia. Acontece, né, pessoal? Acontece. Só esquece a cabeça, Virão, ó, porque tá grudada. Senão eu já teria esquecido há muito tempo. Ia deixar lá em Los Angeles. Mas eu deixei desligado a luz do aquário e esqueci de ligar o filtro ultravioleta. Que é aquele filtro que mata todas as algas, sabe? Eu tenho um que tá bem aqui, olha só. Só que eu deixei ele desligado. Eu deixei a luz ligada, mas esqueci o filtrozão que era bom, desligado. Mas agora ele já tá ligado aqui. Ele também tem um controle que a gente ajusta, ó. Se eu quiser deixar ligado por 12 horas, por 4 horas e tudo mais. O ideal é sempre deixar ele ligado o dia inteiro, né? Eu nunca desligo, porque o aquário fica rodando aí direto. Por mais que às vezes eu desligo a luz, o aquário sempre tá por aí, né? E ó, pra vocês verem. É só aqui na parte da frente que tá feio mesmo, galera. Nossa, olha isso. Dos lados nem criou, na verdade. É porque a luz fica mais aqui, ó. Tá vendo, ó, na parte da frente? A janela ainda do estúdio fica tudo assim, ó. Fechada. Que evita a luz em contato aqui dentro. Mas, cara, criou muita alga dessa vez, né? Não fechou na cara. É o tamanho que tá esse cara, gente. Uma verdadeira orca, né? Olha. Tá gordo. Aquele cara lá no fundo também, ó. Ó o gigante. Se liga ali. Os dois. Agora, esse cara aqui só fica beijando vidro. Ele não cresce nunca. Nunca vi um gascudo que não cresce? Parece que foi feito em um laboratório. Só fica aí o dia inteiro chupando vidro, ó. Porque ele mais sabe fazer é chupar vidro. Eu nunca vi um troço que não cresce, gente. Coisa veio de efeito de fábrica, sei lá. Vocês sabem o que pode ser? Sério, cara. Vai ser difícil tirar você daí pra colocar no novo aquário, no novo canto. Isso tá ficando muito grande, cara. Não sei como que eu vou te segurar. Até porque, se eu não me engano, dizem que esse peixão aqui, galera, ele não é bom ficar muito tempo fora d'água, sabe? Não é ideal pra essa espécie. Tem que ser algo muito rápido, pelo que parece, assim, sabe? Se eu fosse tirar ele daqui agora e colocar num outro lugar. Mas a gente ainda vai elaborar tudo isso, que eu tô com muitas ideias aí, depois que eu voltei de viagem. O Oscar já tá ficando quase do tamanho do Tucunaré, né? Olha isso. Parece que ele tá copiando ali o tamanho dele. Então eles tão cada hora ficando maior, né? Daqui a pouco o Onofre e o meu peixe de acaré vai ter dificuldade pra poder virar aqui no aquário. Bom, agora eu vou deixar nessa luz daqui, que é a que eles mais gostam, por enquanto. Tá ficando uma luz neonzinha aqui. E eu vou ter que dar um jeito de tirar isso aqui, gente. Como é que eu vou fazer isso, eu meio que não sei. Porque agora a gente não tá lidando simplesmente com qualquer bichinho, não, né? A gente tá lidando com peixes monstros lá dentro. São peixes realmente grandes, que eles se estressam. Não posso ficar fazendo muito movimento ali de qualquer jeito, não. Eu tenho até um negócio aqui do lado, ó, se liga. Que é um apagador, como se fosse isso. Que a gente passa, assim, ó, no vidro pra ir limpando, sabe? Aqui do lado é de boa passar. Mas o meu Tucunaré, ele tem muito medo disso daqui. Vocês não têm ideia. Muito medo mesmo. Se eu passar ali, ó, ele vai sair correndo pra cá. E ele fica desesperado, a ponto de bater no vidro. Então eu fico com muito medo dele se machucar, tá ligado? Eu vou ter que tomar muito cuidado. Vou testar ali o apagador, que seria o jeito mais fácil de se fazer. Mas caso não dê certo, eu vou tentar com o escovão, que eu acho que eu tenho ali também. E se não dê certo aí também, aí a gente vai ter que tirar ele ali de dentro, pra poder limpar a parada e depois colocar ele de volta. Mas vai ser muito difícil isso. Mas antes de tudo, deixa eu abrir as encomendas que eu falei pra vocês. Eu já tava dando uma espionadinha aqui, galera. Eu comprei isso a parada, se liga só. Isso aqui são plantas vivas, cara, de colocar na água, sabe? Não sei se vai dar pra vocês verem muito bem, mas eu quero fazer um vídeo bem especial com isso daqui. A minha mesa agora tá cheia de coisa, né? Ó, tem o certificado do iFly que a gente fez essa semana. Tem a patinha da Nina que tá aqui, ó, guardadinho nessa parada. Minha pedra, que esfumação também tá aqui, né não, Pedrinha? Só veio. Aí chegou mais as encomendas, ó. Deixa eu abrir aqui o que eu tava falando pra vocês, que é a estrela da minha avó. Olha só, cara, que massa. Se liga aí, pessoal. Vamos ver. Olha, aqui vai vir tudo. Tem o certificado, ó. Virou um, é um quadro. Caraca, que massa. Deixa eu tirar pra vocês verem. Olha isso. É um quadrinho. Olha só, pra gente poder pendurar em algum lugar. Se liga. Teresinha, 3 de abril de 2022. É a estrela. Ali as coordenadas de onde ela tá e tudo mais. Muito massa, né? E a mensagem que eu deixei pra ela aqui no cantinho. Então eu vou dar uma olhada nisso daqui com mais calma. Eu acho que tem um mapa aqui. Ou aqui dentro, eu não sei exatamente. Enfim. Tá tudo aqui, as documentações. Registro. Ah, olha só que da hora as constelações. Caraca, muito irado. E por fim, eu já abri aqui pra poder facilitar enquanto eu gravava. Eu achava que isso daqui era algo super maneiro, gente. Que eu tinha comprado e chegou. Porque a caixa é grande. É a maior de todas. Mas quando eu fui ver, olha só o que que é aqui. Um potão de whey, véi. Pra treinar na academia aí, ó. Boa. Agora sim. Vamos lá, então. Eu coloquei uma outra roupa aqui. Um pouco mais adequada pra gente poder fazer isso. Dei um tapa aqui no bigode também. Tava tudo feio. E, galera, eu confesso que eu tô com muito medo da gente limpar essa parada, cara. Os peixes tão muito grandes. E qualquer movimentação ali que eles se estranham. Eu tenho medo de alguém bater a cabeça ali no vidro. E acabar dando ruim. Eu não quero estressar eles. Eu queria fazer isso da melhor maneira possível. Mas eu não sei qual é. De verdade, eu não sei o que que a gente vai fazer. Vamos lá. Vamos passo a passo. E eu vou gravando tudo pra vocês. Vamos dar uma olhada aqui, ó. E esse é o esfregão. O problema é que ele se assustou muito, ó. Tá vendo, ó. Ó. Só de eu mexer. O Tucunaré lá é o que é o mais assustado. Ele tem muito medo, rapaziada. Não é nem medo. Eu acho que ele fica, assim, querendo atacar. Eu não sei, cara. E aí, as movimentações dele com o do meu atractosteus ali. O meu peixe jacaré. Eles acabam se assustando muito. Mas vamos lá. Vamos devagar. Vamos tentando. Vamos limpar aqui por partes. E aí, a gente vai vendo isso. Tá vendo? O negócio movimenta rápido também ali, ó. Nossa, tem muito, cara. Vai ser difícil limpar isso, hein. Tem muito, rapaziada. Olha isso. Caraca. Que trabalhão que dá. Nossa, talvez eu vou ter que usar o esfregão. Porque, sério, só isso aqui não vai dar conta, não. Fica quieto aí, cara. Não é comida pra você, não. Olha o olhar dele. É diferente pro negócio. Como ele é meio cego, né? Ele acha que é alguma coisa pra ele comer daqui a pouco. O suplex tá aqui, ó. Quietinho lá dele. Cara, é incrível como a alga, ela, tipo, impreguina, né, véi? Poxa. Sol, fiquei uma semana fora, véi. Ó, parece que hoje não tem que tá tranquilo. Eles não tão tão bravos não, viu? Mas eu quero ver o que eu dou pra passar lá pro outro lado, ó. Não tem meio que quase a metade aqui. Só que o ideal era eu desligar a luz pra não ficar pegando mais. Eu vou tentar passar pro outro lado de lá. E eles vão ter que vir pra cá. Mas vamos ver se eles vêm na moral. Ó, o Atractosteus assistindo aqui é... Quer comida? Não é comida pra você não, jacaré? Vamos passar pro outro lado, gente. Aí eu espanto eles pra cá e a gente talvez consegue ficar de boa. Olha lá, já tô indo tranquilamente. Vem, vamos passar por baixo, vai. Passa pra lá, não se assustem. Boa, deu certo, poxa. O outro dia que eu fiz isso, que tava muito menos alga... Nossa, rapaziada, eles se bateram aqui, véi. Tipo, foi cada um pra um canto, sabe? Eu fiquei desesperado, eu falei, pronto. Vai acontecer alguma coisa. Pô, aparentemente tá dando de boa. Menos mal pra gente. Menos molhadeira também, porque eu vou até espirar eles ali de dentro ou enfiar a mão ali com o esfregão. Que eu tenho aqui, ó. É esse aqui, ó. A gente enfia ali e esprega tudinho, tá vendo, Vitor? Eita, agora eu caguei tudo, né? O apagador é muito mais fácil, muito mais simples, ó. E bem mais rápido também. Ah, ótimo. Ó, de boa. Foi mais fácil do que eu pensei, pessoal. Caraca, já tá bem melhor, né, visualmente falando. E agora que a gente estregou ali, né, a água tá um pouco suja. Fica um pouco mais escuro. Olha só, antes dava pra gente ver de boa por aqui. Olha só como tá cloudy, né? Tá tipo meio embaçada, tá vendo, pessoal? Não dá pra ver as cores deles direito, né? Que são bem vivas, ó. O Tucunaré tem umas cores bem bonitas. Agora a gente vai contar aqui com o trabalho dos filtros que eu tenho, né, que são três. Esse daqui tem esse outro aqui que é dos raios ultravioletas. E aqui embaixo na portinha tem mais um que é esse gigante aqui, ó. Que faz todo o trabalho completo. O ideal agora é eu deixar assim, ó. Com essa luz, talvez. A neon, né, a azulzinha. Bom, aproveitar pra dar algumas atualizações pra vocês. Essa semana eu aluguei um depósito, aqueles storage, sabe, aquelas unidades pra gente poder guardar coisas. Pra colocar aquelas paradas que tão lá embaixo na minha garagem. E a gente conseguir desocupar um espaço ainda maior pra montar um tanque de peixe lá embaixo, galera. Eu tô mais do que precisando. Acho que já tá na hora porque o aquário ali tá ficando pequeno pros tamanhos dos monstros que eu tenho. E dos que eu quero ter ainda. Então a gente vai precisar montar uma coisa um pouco maior pra conseguir sustentar tudo isso que a gente quer. Eu não sei se cheguei a mostrar aqui pra vocês, mas esse é um projeto do lago que eu queria comprar. Olha só algumas imagens pra vocês terem aqui uma ideia. Basicamente é uma piscina-lago, entendeu? Lá tem um jeito da gente conseguir enxergar aqui, ó. Porque é transparente e é como se fosse uma piscina. Tem de outras cores também, ó. Branco, por exemplo. Tem preto, tem vermelho e tem maiores. O preço é um pouquinho salgado, né. Custa 500 dólares aí, mais ou menos uns 2, 3 mil reais com as taxas. Mas é algo que eu tô projetando aí pros nossos peixes. Acho que ficaria muito legal. O que vocês acham? Olha só, pra gente ter uma ideia aqui. Claro, ainda tem que comprar filtro também. Que é mais uma coisa que gasta. Mas eu acho que ficaria bem bacana lá embaixo na garagem, né. O que vocês acham? Será que é maneiro? Vocês acham que os meus peixes monstros aqui iam gostar de um espaço maior? Pra eles poderem se exercitar e nadar por aí? Eu quero que vocês comentem bastante aí embaixo, tá bom? O que vocês acham sobre essa ideia? Pois eu acho que poderia ser um bom arco pra gente poder criar eles. E quem sabe até novos peixes monstros aí, amigos. Eu tenho muita vontade de ter, por exemplo, um catfish, uma pirarara. E cara, nesse espaço aqui desse tanque já não cabe mais novos peixes. Porque vai começar a faltar oxigênio pra eles. E eu não quero isso. Eu quero dar uma boa vida de ótima qualidade. Enfim, quero saber o que nenhum de vocês. Comenta bastante aí. Que eu tô de volta de viagem. Quero gravar muito vídeo também pra vocês agora, pessoal. Se vocês quiserem ver alguma coisa em especial aqui do meu estúdio de animais. Ou algum desafio. Algum vídeo que vocês querem que eu grave. Por favor, não deixem de comentar. Que eu posso estar trazendo aí nos próximos dias, tá bom? Um beijo gigante pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E a gente se vê amanhã com mais um pedacinho da minha vida. Um episódio do meu sonho. E essas coisas malucas. Valeu. Falou. E eu fui.